A gente conseguiu os três pontos que a gente tanto esperava, né, que a gente tava pecando nos clássicos aí, a gente tava conseguindo vencer. Graças a Deus hoje tiramos um peso enorme das costas, conseguimos os três pontos. Agora já pensar no Mogi, quinta-feira que vem. É verdade, perdemos um excelente jogador, um irmão. Deus o tem, eu preciso de dois gols dedico a ele. E hoje eu consegui passar ele aí, hoje eu acredito que eu esteja com oito ou sete de batalha. Agora o grupo inteiro tá de parabéns. Agora a gente vai descansar aí pra pensar no Mogi. É, mas cada jogo é uma história. A gente perdeu pro São José, a gente caiu duas. A gente ganhando agora, então ele tá muito nivelado o campeonato. Então a gente tem que sempre buscar a vitória. Infelizmente a gente sabia que a gente ia ter uma dificuldade hoje com a equipe forte do Guará e a gente tava com alguns desfalques. Três jogadores saíram, só um chegaram. E infelizmente a gente tentou até o máximo, fiz o gol, faltaram poucos segundos. Infelizmente não deu pra gente hoje. Agora sábado a gente tem um novo desafio e agora tem que somar a ponta aí, porque a gente tá com bastante jogo atrasado e vamos ter que buscar a classificação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.